E aí pessoal, quinta-feira é dia de estúdio cultural aqui no canal 15 da NET na TV Unifra e o nosso convidado de hoje, ele está com violão, mas o instrumento característico dele é o teclado, o músico Adriano Zulli. Adriano, antes de tudo, obrigado por levantar cedo, a gente tirou o Adriano da cama numa segunda-feira em torno das 9 da manhã para a gente vir gravar às 10 aqui. Porque eu só trabalho de tarde normalmente na segunda-feira, então eu estaria dormindo nesse momento, mas é claro que é um prazer para nós e eu que agradeço o convite de vocês. A gente agradece a disposição na segunda-feira de manhã cedo, Adriano. Com certeza, estamos aí. Vamos lá então. Bom, como eu tinha dito antes, o instrumento característico do Adriano é o teclado. Hoje ele está aqui com o violão, porque é difícil carregar um teclado para cima e para baixo. Eu normalmente ando com o piano que cabe mais ou menos uma pessoa deitada dentro do case do piano. Então, e todo o desgaste de andar com ele para cima e para baixo, acho que com o violão e com o case fica um pouco mais fácil. Para o nosso encontro de hoje seja mais tranquilo. Adriano, muita gente conhece a função do violão, da guitarra, dos instrumentos de cordas na música, também da bateria, né? Eu não preciso nem falar sobre o vocal. Mas o teclado, o piano em específico, às vezes ele é até um pouco esquecido, um pouco negligenciado, né? Na hora de lembrar dos instrumentos, né? É que todo mundo sempre lembra do vocalista e do guitarrista, né? Então, depois do show, todo mundo vai conversar com o vocalista, com o guitarrista, aí deixa o pessoal, né? Normalmente o baterista vai ter que desmontar tudo aquilo, o baixista fica meio decanto, vai tomar uma cerveja. E o tecladista, ele fica numa espécie de limbo, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem, ou não são acostumadas a ouvir o som do instrumento. Pois é, Adriano. E aí, onde é que entra o som do teclado, do piano, no meio de uma música, cara? Qual que é a função desse instrumento? Essa pergunta é muito difícil, porque é essa pergunta que a gente vive tentando responder até o fim dos tempos, enquanto tecladista. Mas eu acho que as teclas, num formato geral, elas têm várias funções, né? Vários timbres diferentes, né? Desde... tem toda uma história. Eu, por exemplo, gosto de tocar o piano, né? É um piano clássico, normal, de sete, oitavos e meia. E tenho estudado, né? Semi-profissionalmente, já faz um tempo. Mas tem também outras maneiras e outras linguagens, né? Eu acho que o teclado pode se encaixar em qualquer tipo de música, dependendo da linguagem, né? Tem diversos tipos de equipamentos, né? De teclados. Eu gosto muito de tocar num clássico piano, né? Mas tem órgãos, tem... há coisas mais modernas, sintetizadores e coisas. Eu gosto também de viajar com essas coisas, né? Mas eu gosto de experimentar assim, né? É verdade. Então, tanto tem... Eu tive pensando que tantas bandas, né? A maioria das bandas sempre tem guitarrista, né? Os guitarristas são famosos e os teclados ditos, às vezes... Eu fico pensando quantas bandas que surgiram por causa do teclado e em função do teclado, né? Existem algumas, não tantas quantas da guitarra, né? Mas se a gente for citar, por exemplo, o Deep Purple, que é uma banda totalmente centrada no tecladista, né? No John Ward e enfim, existem outras. Mas realmente é um instrumento... Como é que eu vou te dizer? Ele foi muito importante no início do rock, né? Com os pianistas como Jerry Lee. Sim, com certeza. Eu estive estudando um pouco do piano de New Orleans, alguns tempos atrás, né? Algumas figuras bem icônicas, assim, e bem... Normalmente pianistas, né? Das antigas, né? Negros em sua maioria, né? E nomes como Professor Longhair, Toots Watson, Albert Ammons... E todas... Uma galera hiper da pesada, né? Até tem um documentário muito interessante do Clint Eastwood sobre o piano em geral. Porque ele entrevista todas as figuras, né? O Dr. John, James Booker... James Booker não porque o James Booker já é falecido, mas... Ele faz um documentário que faz um apanhado incrível sobre o piano, né? Não só dentro do rock, mas jazz, blues, enfim... E é interessantíssimo. Eu não vou recordar o nome exatamente do documentário, mas procurar por piano, Clint Eastwood... O Google tá aí pra ajudar a gente nessas horas. Faz o que a gente não sabe, que é lembrar dos nomes, exatamente. Mas ele lembra. E, Zully, acredito que, assim como qualquer outro instrumento, o piano deve exigir muito estudo, né? E muito da tua dedicação. Com certeza. É. É um instrumento que, assim como a gaita ou outros instrumentos, é um instrumento que exige bastante de dois lados, né? Tu tem que separar um lado do outro pra conseguir tocar, né? Então, exige bastante prática, né? Estudo, e eu acredito que é um processo bem lento, né? De estudo e de dedicação pra chegar num patamar de um instrumentista realmente impressionante, né? Eu acredito que eu tô bastante longe ainda de um nível satisfatório, né? Mas estamos estudando, né? Acho que aos poucos a gente tem que ir no dia a dia. Eu lembro que no dia que a gente se conheceu, nós estávamos em um bar, a gente se conheceu nessa situação, e tu tava preparando o teu show do Mutante. Ah. E tu comentou que tu tava estudando, estudando, e aquilo tava te causando dores horríveis nas mãos. É, eu passei a ter alguns, os meus dedos, especialmente esses três dedos aqui, eles, depois desses estudos diários, eles meio que se modificaram. Eles criaram, eu não sei se ele, acho que o meu organismo acabou criando uma pele extra aqui, ele já é mais, ele é diferente, né? Eu sinto a minha mão diferente do que ela era na época. Eu acredito que é assim com as pessoas, não só com o piano, mas o violão, os outros instrumentos. Com a prática diária, o corpo da gente acaba se adaptando, né? Mas às vezes, quando eu pego muito pesado, por exemplo, esses dias, ai, tava super empolgado tocando com os guris lá, e já sai bolha, já sai, é, 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 as teclas de madeira e tudo, imagina, e aí os dedos, eu acredito que o corpo se adapta ao instrumento, né? E principalmente se o músico toca diariamente, né? Se ele toca diariamente, acaba que o teu corpo vai se moldando, se adaptando pra que tu faça aquilo cada vez melhor, né? Zulia, a gente comentou, acabei de comentar, né, contigo, a gente se conheceu antes do teu show, em homenagem ao Armando, né, o Arnaldo, perdão, o Arnaldo Batista. Como é que foi, como é que surgiu a ideia desse show, né, que, inclusive, o próprio Arnaldo, né, soube do show e deu apoio, como é que foi toda essa experiência, né, toda essa preparação, um show que foi muito bacana, que teve, um show, luzes. É, acho que as pessoas não, não, acho que ninguém esperava, eu acho, né, ah, é, surgiu primeiramente que eu sempre fui muito fã, né, dos, principalmente dos Mutantes, né, também da carreira solo do Arnaldo em si, e é um nome que sempre me intrigou muito na música, né, e acredito que é um nome muito importante, né, e um tanto quanto esquecido, né, por sua trajetória, e, enfim, ele teve problemas da vida dele, enfim, ele acabou ficando de lado na história da música brasileira, digamos assim, né, não daqueles que gostam de documentá-la fielmente, mas daqueles que superficialmente gostam de entender como é que foi a construção da música brasileira até hoje, né, e eu acredito que o Arnaldo, ele sempre foi muito importante, mas acho que o estopim do show foi quando a gente foi ao show dele mesmo, né, vimos o show dele no festival, Psicodália, e eu fiquei muito emocionado, né, porque o Arnaldo, ele, ele já, enfim, já é um homem bastante velho, bastante velho não, ele tem 70 anos, eu acho, perto de 70 anos e já bastante debilitado, né, o piano tocando, e aquilo lá deixou o público em geral muito emocionado, né, e eu era uma das pessoas que, bah, fiquei assim, totalmente pego de surpresa com a presença dele, né, enfim, e daí surgiu a ideia de escrever no projeto no palco 13, e se assim passássemos a gente ia mergulhar nessa produção, né, e de fato foi aprovado e foi bonito, já fez um ano agora, dia 7 de julho, fez um ano do espetáculo, e foi muito legal, o Arnaldo mesmo viu os vídeos, compartilhou, compartilhou também antes do espetáculo, e Paulo Henrique Fontenelle, que foi o cara que dirigiu o filme dele também, então, várias coisas... É, o Loki, né, o filme, isso... O cara que fez o filme dele, viu os vídeos e me veio em box, me cumprimentava, fiquei bem feliz, bem... foi uma época bem prazerosa, isso me deu a possibilidade de que, pessoal mais novo, que nunca teve o contato, né, com o trabalho dos Mutantes, do Arnaldo, né, de... de ter pelo menos um pouquinho, né... Essa era uma das, né, teve grandes amigos meus, ou amigos assim, de passagem assim, que chegaram e disseram, pá, não conhecia isso, pá, que genial, né, então esse era o objetivo, né, fazer com que essas pessoas conhecessem também a obra dele, né... Zulio, a gente tá falando, né, desse teu espetáculo em homenagem ao Eterno Mutante, naquele show tu tocaste o piano, né? Sim. A gente consegue fazer uma adaptação aqui pro violão? Certo. Então, o Estúdio Cultural vai dar um intervalinho rapidinho, a gente já volta, enquanto isso, o Zulio vai mandar um som do Eterno Mutante, Arnaldo Antunes. Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus Sou eu E brrrr Tchã-tchã-tchã Sim Sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Já não sou o único Quem encontrou a paz Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz E aí galera, tudo bom? Eu sou o Guilherme E na dica de filme dessa semana A gente vai tratar o Clube de Compra Dallas É um filme de 2013 Que trata da história de um eletricista Dos anos 70 Nos Estados Unidos Que é diagnosticado com HIV A doença na época tem muito preconceito E tem uma difícil cura Um difícil tratamento Por isso ele com a ajuda de novos amigos Que ele faz por causa da doença Ele acaba criando um clube de compras De medicamentos Importados do México Coquetéis para tratar a doença O filme mostra as dificuldades da época A fiscalização que dificultava o tratamento E o avanço na descoberta de novas curas O filme indicado para seis Oscars E levando três estatuetas Incluindo Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante Foi um dos grandes filmes de 2013 Então com certeza vale assistir O filme dosña oughing Tchau Bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto